Ambição, conquista, luxúria, homicídio e o poder de uma tecnologia sem igual. Essas são as pedras fundamentais do Império Romano. Eles eram movidos por um tipo de ego cultural coletivo. As construções colossais de Roma, estádios, palácios, estradas, aquedutos, se espalharam por três continentes e revelaram o poder e a promessa da civilização mais avançada do mundo. Essas estruturas tornaram-se símbolos daquela ideia de Roma. Mas, embora os romanos tenham dominado a paisagem com enormes feitos de engenharia, eles foram impotentes para evitar a própria autodestruição. Distribuído por Logon, Construindo um Império, Roma. 15 de março do ano 44 a.C. O homem mais poderoso do mundo está morto no chão do Senado Romano. Como general, ele quase dobrou o tamanho do Império Romano. Como político, planejou uma impressionante ascensão ao poder. Mas agora esse guerreiro foi morto em Roma e por romanos. Seu nome era... Caio Júlio César. A ascensão de César ao poder foi atribuída a sua vontade de ter o melhor posto no Estado Romano. Ele parecia querer muito poder para si mesmo. E ele não dividia esse poder com ninguém. E isso levou diretamente ao seu assassinato. Décadas antes, quando era um jovem general, César descobriu que a estrada para a glória em Roma começava em campos de batalha distantes de lá. Sua sede de conquistas militares levaria à construção de um dos mais intimidantes feitos da engenharia romana. 55 antes de Cristo. Júlio César lidera oito legiões romanas, um total de 40 mil homens, seguindo pela Gália, uma província romana que hoje engloba a França, Bélgica e Suíça. Ele queria ir à Germânia, à Alemanha, e atravessar o Reno, porque nenhum comandante romano havia feito isso. Ele queria ser um grande conquistador, como Alexandre o Grande, e ir além do que se conhecia. O Rio Reno fica no limite do mundo conhecido. Durante séculos, foi um divisor que protegia as tribos germânicas da expansão romana. Nenhum exército podia atravessá-lo com o poderio necessário para uma conquista. Mas César era diferente de qualquer guerreiro anterior. Ele poderia ter ido de barco. Mas por que, Júlio César, iria de barco? De barco a remo? Ele vai colocar oito legiões em um barco a remo e vai sair remando? Não, eles vão marchando. Eles vão a cavalo. Cruzar o Reno era algo completamente novo para a engenharia. O rio tinha 304 metros de largura, possivelmente mais, de 7 a 9 metros de profundidade, com correntes desconhecidas. César e seus engenheiros tiveram que planejar uma ponte que fosse não só extremamente forte, mas também estável. E larga o suficiente para oito legiões passarem. A ponte precisaria ter o comprimento de quatro campos de futebol e sustentar o peso de 40 mil soldados. Apesar da largura, da profundidade e das correntezas do Reno, Júlio César estava determinado a conseguir. Cruzar um rio daquele tamanho com uma ponte é um ato que merece uma grande plateia. Mas é claro que esta plateia estaria do outro lado do rio, temendo pelo sucesso da operação. Com a velocidade e eficiência de uma máquina bem lubrificada, os soldados de César transformaram a madeira local em uma ponte em expansão. A cada hora, um milagre da engenharia chega mais perto da margem norte do Reno. É como se uma nave espacial pousasse na Terra e tivesse metade do tamanho de Manhattan com algum tipo de dispositivo magnético que levasse prédios pelos ares. Isso seria realmente assustador, algo muito difícil de acreditar. A fundação da ponte era feita com uma série de toras de madeira inseridas no leito do rio. Cada tora tinha 45 centímetros de diâmetro. No centro da ponte, elas chegavam a ter 9 metros de comprimento para ir da superfície ao fundo. Ao colocar as toras na diagonal, os engenheiros de César deram maior estabilidade à ponte. Quando eles inseriam as toras no ângulo e as conectavam, faziam o mesmo que os carpinteiros ao construir cavaletes. Quando as pernas estão inclinadas, isso impede que a estrutura se enfraqueça, tornando a área mais estável. A inclinação da maior resistência contra a força do rio, contra a sua maré e assim por diante. Mas é muito mais difícil fincá-las no leito fluvial do que verticalmente. Então, eles tiveram que tomar muito cuidado com as estruturas de madeira no momento de fincá-las no leito. Na parte mais alta do rio, as toras se inclinavam na direção da corrente. 12 metros rio abaixo, seus pares se inclinavam contra a corrente. Cada conjunto de toras era unido por uma longa viga de 60 centímetros de espessura. Em seguida, troncos eram dispostos ao longo das vigas, sobre as quais assentavam feixes de madeira fortemente amarrados. O projeto da ponte em si era inovador, mas o que tornou o feito ainda mais impressionante foi a velocidade da construção. Apenas dez dias após ordenar a construção, César marchou sobre a ponte em direção ao seu destino. Se tentássemos fazer o mesmo hoje, não conseguiríamos fazer algo assim em tão poucos dias com aquele tipo de tecnologia. Teríamos sucesso se contássemos com milhares de soldados leais e devotos a César e ao objetivo de atravessar o Reno para aterrorizar os germanos. César estimava que o inimigo tivesse 430 mil soldados, mais de dez vezes o tamanho de seu exército. Mas quando os germânicos viram as legiões romanas cruzando o Reno, rapidamente recuaram para um terreno mais elevado. Nos 18 dias seguintes, César explorou livremente o território ao norte do Reno, sem encontrar qualquer resistência. Em seguida, ele voltou pela ponte e a desmontou, deixando uma mensagem inequívoca. A simbologia é a seguinte. Roma pode ir a qualquer lugar. Nada pode ter tema. Se quisesse ir mais longe, Júlio César poderia ir a qualquer lugar. A ponte foi o primeiro sinal da ambição obsessiva de César. Dez anos depois, essa ambição daria a ele um poder sem precedentes. Mas também seria o motivo de sua queda. Quando ele foi declarado o primeiro ditador perpétuo de Roma aos 55 anos, em 44 a.C., boatos de um assassinato começaram a circular nos corredores do Senado Romano. Alguns de seus atos nos sugerem que ele realmente queria ser adorado como um deus. Sua ambição foi tão além dos limites do que os romanos, e especialmente os senadores, achavam aceitável, que acabou sendo assassinado. Em vida, Júlio César alterou para sempre o cenário político romano. Na morte, ele incorporou o potencial e o risco do poder absoluto. Quando César foi assassinado, não havia garantia de nada, a não ser de que Roma se perderia totalmente. O reinado de César foi um momento decisivo na história política romana. Sua conquista da Gália expandiu enormemente o alcance da influência romana. A consolidação de seu poder marcou o fim da República Romana, governada por senadores e cónsules democraticamente eleitos. E o início de um império em que tiranos podiam governar com autoridade absoluta. Alguns usariam o poder para construir obras maravilhosas de engenharia. A vaidade, excessos e ignorância de outros levariam o império à beira da destruição. Apesar de tudo, Roma se tornaria a civilização mais poderosa e avançada que o mundo já havia visto. Hoje, Roma é uma cidade do século XXI, onde o antigo e o moderno convivem. Qualquer um que tenha visitado a cidade de Roma fica maravilhado com essa grande mistura. De períodos de tempo, do pré-histórico até a Idade Moderna. E uma coisa incrível sobre Roma é que você vive nos mitos da história de uma das maiores civilizações que já fizeram parte da história da humanidade. Segundo a lenda, Roma foi fundada em 753 a.C. por Rômulo e Remo. Dois irmãos que foram abandonados quando bebês e criados por uma loba. Os dois irmãos construíram a própria cidade às margens do rio Tibre. Mas uma discordância quanto a quem iria governar terminou em morte. Remo foi morto por Rômulo, que deu o nome à cidade. Não seria a última vez que um crime daria origem a um novo governante romano. A Guerra Civil foi um dos acontecimentos que definiu o crescimento do Estado Romano. A história, a lenda de Rômulo e Remo, ecoa desde então por toda a história de Roma. Inicialmente, Roma era um dos inúmeros pequenos reinados que lutavam pelo poder na Itália Central. Mas ao contrário de muitos de seus vizinhos que desconfiavam de forasteiros, Roma abrigava todos os párias ambiciosos. Rômulo disse, já que não temos uma grande população, eu vou construir um asilo, eu vou criar um tipo de zona livre para todos, escravos foragidos, bandidos, piratas, enfim. Venha e faça parte deste grande conceito que é Roma. Este é um tipo de atitude única. Desde o começo, os romanos eram muito abertos. Essa abertura encorajou uma livre troca de ideias. Entre elas, teorias de engenharia importadas de outras culturas. Ao utilizar a tecnologia de vizinhos, como os etruscos, Roma expandiu e se tornou um poder regional. Os romanos possuíam uma incrível habilidade de pegar uma tecnologia já ultrapassada, adaptá-la às suas necessidades, melhorá-la e aperfeiçoá-la. Eles usaram as técnicas dos etruscos de construção de estradas, também de sistemas de distribuição de água através de canais, de construção de grandes e extraordinárias muralhas e de produzir algo tendo essas técnicas como base. O primeiro grande feito da engenharia romana foi a Cloaca Máxima, um grande sistema de esgotos que funciona até hoje, 2.500 anos após a construção. A Cloaca Máxima leva os dejetos da cidade até o Rio Tibre. Os dutos subterrâneos do esgoto também eram usados para drenar a área pantanosa entre os vilarejos de Roma. Nesse local foi construído o Fórum, o antigo distrito central de Roma. A construção da Cloaca Máxima permitiu a passagem de Roma de um simples grupo de tribos vivendo em colinas ao redor de um pântano para uma cultura centralizada e unificada. O novo Fórum Romano, que resultou da drenagem da Cloaca Máxima, permitiu a consolidação dos romanos em um único local. Enquanto a cultura de Roma se consolidava, a influência da cidade sobre seus vizinhos começou a crescer. No século IV a.C., Roma controlava boa parte da Itália Central. Seus engenheiros foram chamados para criar uma infraestrutura de transportes para conectar o Império em expansão. Na antiguidade existiam basicamente dois tipos de transporte. Existia o transporte feito por terra, a cavalo, a pé, em carroças e o transporte fluvial. As estradas, como as conhecemos hoje, praticamente não existiam antes do Império Romano. Tudo isso mudou em 312 a.C., quando foi construída a Via Ápia. A primeira autoestrada nacional romana se estendia por 212 quilômetros, da capital até a província de Campanha. Para traçar a rota mais curta e direta para a costa, engenheiros romanos usaram um instrumento especial de topografia. Os romanos utilizavam uma ferramenta chamada groma, uma haste vertical, com uma cruz no topo. Usava-se essa cruz para alinhar dois pontos. A grande diferença entre as estradas romanas e as modernas é que os romanos não conseguiam fazer curvas. Então eram linhas retas, e viravam um ângulo reto e depois iam reto em outra direção. O grande desafio, é claro, em se construir uma estrada reta para qualquer direção, é deparar-se com colinas e vales e ter que atravessá-las. Então, se fosse necessário, eles cortavam pelas montanhas para levar a estrada adiante. Depois que o traçado ideal era aceito, uma trincheira larga era aberta e preenchida com areia e pedras, para fortalecer a fundação. Em seguida, uma camada de cascalho compactada com argila ou argamassa. Por cima, pedras de pavimentação arredondadas permitiam a drenagem da água. As estradas eram muito assustadoras. Você olhava e dizia, quanto tempo demorava para trazer algumas legiões? Dez mil homens por essa estrada até o meu quintal? É melhor pensar duas vezes antes de se meter com os romanos. Quando Júlio César foi assassinado em 44 a.C., Roma controlava a maior parte da Europa Ocidental e o Norte da África. Tendo derrotado Cartago um século antes, Roma era a única superpotência do mundo mediterrâneo. O sucessor de César foi seu sobrinho neto, Otávio, que foi rebatizado de Augusto e coroado como primeiro imperador de Roma. No governo de Augusto, a rede de estradas romanas foi expandida até os cantos mais distantes do império. E com a estrada pavimentada, era hora de construir novos destinos. Sob o domínio de Augusto, surgiram dezenas de cidades do estilo romano, com fórum, teatro, anfiteatro, basílica e outros estabelecimentos que marcavam as cidades romanas. Para os nativos das províncias recém conquistadas, as novas cidades validavam o estilo de vida romano. As pessoas iam para essas novas cidades, esses centros urbanos que simbolizavam a civilização, com um novo padrão de vida, bons empregos, o dinheiro estava ali, como nos dias de hoje as pessoas vão para onde o dinheiro está. E, em consequência, os habitantes destas novas cidades realmente acataram as ideias romanas. A própria cidade de Roma foi a melhor propaganda que os romanos tinham. E essas cidades sobreviveram até os dias de hoje. Londres, Bonn e Paris são o resultado da expansão de Roma, de sua cultura por meio das cidades. Os engenheiros romanos tinham uma arma secreta para construir estruturas maiores, mais fortes e em menos tempo. Concreto à prova d'água misturado com uma areia vulcânica chamada pozolana. Os primeiros concretos eram mistura de cal e água, que, apesar de serem coesos, não eram fortes. E as partículas tinham a tendência a se separar facilmente. Mas o concreto romano, a pozolana, reagia com o cal, dando um concreto como o moderno, muito mais forte. Eles logo perceberam que, usando essa substância, eles poderiam construir literalmente embaixo d'água. Uma invenção extraordinária que permitiu que eles criassem grandes piers dentro d'água, revolucionando o transporte. Se as pontes pudessem ser construídas, haveria pontes permanentes em vez de pontes de madeira. Durante o governo de Augusto, esse concreto solidificou o controle de Roma sobre a Europa Ocidental, permitindo que os construtores romanos dominassem a paisagem com enormes monolitos artificiais. Um deles iria revolucionar a vida cotidiana em Roma durante vários séculos. No primeiro século da era cristã, Roma era a única superpotência europeia. Enquanto expandiam o império, os romanos também olhavam para dentro e usavam seus conhecimentos técnicos para melhorar a qualidade de vida na capital. De todos os feitos da engenharia romana, nenhum alterou tanto a vida diária como a água corrente. O sistema de distribuição de água de Roma foi um grande salto em relação ao que aconteceu antes. Na capital, onze linhas de aquedutos levavam água para os cidadãos, transportando ao todo 800 milhões de litros por dia a partir de fontes nas montanhas a quilômetros de distância. O que os aquedutos fizeram foi revolucionar o cotidiano do cidadão romano. Não só dos jardins e vilas dos mais ricos ou palácios do imperador, mas do cidadão comum. Havia muita água disponível na cidade de Roma e isso sustentava uma grande população. Os aquedutos promoveram o crescimento de uma nova cultura urbana. Com o fornecimento constante de água, quase um milhão de pessoas viviam com limpeza e conforto na capital. A água dos aquedutos retirava os dejetos humanos e mantinha a cidade limpa. Por isso os romanos se consideravam superiores. Eram mais limpos do que os outros. Nenhum império sozinho pode levar o crédito pelo sucesso dos aquedutos. Eles foram construídos ao longo de vários séculos. Mas foi o imperador Cláudio, um homem desfigurado que sofria de cagueira, que teve o maior impacto no abastecimento de água de Roma. Antes de subir ao poder, Cláudio era motivo de riso. Considerado inválido, ele era até escondido do povo. Cláudio tinha problemas de gagueira, ele mancava um pouco, ele escutava pouco. Então as pessoas não sabiam o que fazer com ele. Apesar das deficiências, Cláudio foi inteligente o bastante para tomar o poder quando teve a oportunidade. No ano de 41, a maior parte da família real foi assassinada para vingar o reinado sangrento do sobrinho de Cláudio, Calígula. Cláudio foi poupado quando o encontraram escondido atrás de uma cortina. Com a vida em risco, ele conseguiu subornar os guardas pretorianos para que o proclamassem imperador. Quando ele se tornou imperador, governou de forma, pelo menos para os nossos padrões, bem. Certamente não era um homem burro. Durante o reinado de Cláudio, o império progrediu de várias formas. Na fronteira, suas legiões conquistaram a Bretanha, algo que nem Júlio César tinha conseguido fazer. Em Roma, ele construiu dois grandes aquedutos, o Aqua Cláudia e o Anio Novos, que aumentaram muito o fluxo de água na cidade. Aquedutos não são tão complicados na teoria. A água busca o ponto mais baixo e então é levada com uma queda de um ponto a outro. Então é algo simples, todo mundo devia saber. Mas na prática, criar um aqueduto é outra coisa. Os aquedutos foram planejados para chegar à cidade em ângulo gradualmente descendente, ou gradiente. Esse gradiente era de apenas alguns centímetros a cada 30 metros. A queda do aqueduto tinha que ser calculada de longas distâncias, 30, 50 ou mesmo 60 quilômetros da fonte nas montanhas até as cidades. Tinha que ser consistente, não podia sair disso independente do terreno. Quando cruzavam vales, as tubulações eram elevadas em muros de pedras. Se os muros precisassem ter mais de 2 metros de altura, os romanos poupavam materiais de construção e ainda aumentavam a resistência usando um antigo conceito de engenharia, o arco. O arco revolucionou a arquitetura no mundo antigo ao permitir vãos maiores do que realmente era possível. Basicamente mudaram o conceito espacial da arquitetura romana. Os arcos eram feitos em torno de uma forma de madeira que mantinham as pedras firmes até a colocação de uma pedra central, que distribuía o peso por igual para cada lado do arco, permitindo que outras pedras fossem colocadas acima dela. Os arcos são melhores que paredes retas nas construções, de várias maneiras, tanto em eficiência como em resistência. Os arcos requerem menos material para serem construídos e são muito fortes para suportar tetos, arquidutos e qualquer coisa que colocarem em cima. Uma coluna de arcos de 10 quilômetros levava o Aquaclaudia através de vales a caminho de Roma. Os arquidutos eram cobertos, mas claro, se tirasse a cobertura, poderia ver a água como um rio seguindo em direção à cidade. Ao chegar na cidade, cada aqueduto desembocava em três tanques de contenção. Um para as fontes públicas de água potável, o segundo para os banhos públicos e o terceiro reservado para o imperador e outros romanos ricos que podiam pagar pela própria água corrente. Um conceito avançado para a época. Com a construção do Aquaclaudia e do Anio Novos, o imperador Cláudio revitalizou o sistema romano de distribuição de água. Seu governo foi um sucesso, mas as escolhas que fez na vida particular acabaram provocando sua queda. A tradição diz que Cláudio era lascivo, que ele amava suas mulheres e também suas esposas demais. E ele a servia. Ele chocou o império quando se casou com a própria sobrinha, Agrippina, irmã de Calígula. A Agrippina vinha de uma linhagem de mulheres ambiciosas, populares e poderosas. Ela era como a Cleópatra de sua época. Ela era determinada, muito orgulhosa e era ambiciosa, terrivelmente ambiciosa. Depois de viver cercada por imperadores a vida toda, Agrippina queria sentir o gosto do poder. Ela utilizou todo o seu encanto físico e político para obter. E depois que Cláudio estava sob seu controle, Agrippina usou o filho como forma de perpetuá-lo. A principal intenção de Agrippina ao seduzir Cláudio e se tornar imperatriz era garantir que seu filho ascendesse ao trono. No ano de 50, Agrippina convenceu Cláudio a nomear seu filho de um casamento anterior como herdeiro. Em detrimento do próprio filho biológico do imperador. Quatro anos depois, o imperador estava morto, envenenado por um cogumelo e pela ambição da esposa. Da noite para o dia, Agrippina passou de esposa de um imperador à mãe de outro. O novo imperador era Nero. Um futuro tirano de 16 anos de idade que destruiria a cidade. O ano é 64. Um pequeno incêndio se torna um inferno de uma semana que reduz grandes áreas de Roma a cinzas, deixando milhares de desabrigados. O incêndio de 64 foi um dos mais devastadores de Roma. E dizem que das 14 regiões de Roma, pelo menos 10 delas foram afetadas. Algumas foram completamente destruídas. Deve ter sido grande o número de indivíduos mortos no tumulto, ou que foram mortos pela fumaça, ou pelo próprio fogo. O maior suspeito de ter provocado o incêndio foi o próprio imperador. Nero foi supostamente visto tocando sua lira no topo de uma torre próxima, enquanto o fogo ardia. Dizem que ele olhou para o incêndio como se fosse um espetáculo. E foi à torre de Micenas e recitou a queda de Troia. Dizem que Nero tocava música enquanto Roma queimava. Seus atos após o incêndio também foram incriminadores. Nero confiscou um terço da cidade incendiada como propriedade particular. E construiu o mais extravagante e egocêntrico monumento do império. Um complexo de palácios ocupando 80 hectares do centro de Roma. Começaram a surgir boatos de que ele atiou fogo na cidade de propósito para limpar uma parte da cidade onde ele queria construir seu palácio. Nero culpou os cristãos, membros de um novo culto religioso, e centenas deles foram enforcados e queimados nas ruas de Roma. Esse foi o mais recente de inúmeros atos abomináveis do legado doentio de Nero. Ele deu a cabeça da ex-mulher de presente à nova esposa a pedido dela. E depois ele a matou a chutes quando estava grávida e um acesso de raiva. A maioria dos atos pelos quais Nero é famoso ocorreu depois do pior de todos. O assassinato da própria mãe. A gripina que tinha levado Nero ao poder matando seu marido Cláudio era a mãe mais dominadora da antiguidade. Ela esperava dividir o poder com o filho. Ela não aceitou servir Cláudio nem o seu filho. E isso, claro, deu a ela seu ultimato. A sede de a gripina por poder encureceu Nero. Em 59 d.C., cinco anos depois de tornar-se imperador, o jovem de 21 anos mandou que seus guardas matassem a própria mãe. Quando os guardas chegaram, a gripina simbolicamente pediu a eles que a esfaqueassem no útero. Ela disse, acerte aqui primeiro. Nero saiu daqui. Muito dramático. Nero foi assombrado pela visão do fantasma da mãe pelo resto da vida. Foi assim que ele acabou totalmente louco. Nero, com o tempo, foi se tornando cada vez mais solitário. E ao mesmo tempo, ele foi se tornando talvez mais paranoico e muito mais cruel. Foi em meio a esses delírios que Nero começou a construir o mais caro Palácio do Prazer do Império em terreno público e com dinheiro público. Imagine se todo o Central Park se transformasse num palácio particular de Bill Gates. E isso foi no coração da cidade, onde os ricos, os influentes e proprietários da cidade já tinham suas próprias casas. E eu diria que foi chocante. Nero tirou dinheiro das províncias para conseguir dinheiro. E em Roma, ele exigiu dinheiro dos ricos. Eles entregavam o dinheiro a ele e depois eram mortos. Deve ter sido uma época assustadora para se viver. A Casa Dourada de Nero foi construída com a dor e o suor do trabalho forçado. Na Roma Antiga, a escravidão era uma prática comum e aceitável. Uma em cada três pessoas que moravam na cidade era escrava. As conquistas de Roma seriam impensáveis sem os escravos. O trabalho escravo fazia parte do que gerava os lucros necessários para manter e para expandir o Império. Não há dúvida de que o trabalho escravo foi muito significativo para a construção desses projetos grandiosos que definiram a essência da Roma imperial. O novo Palácio de Nero refletia a percepção divina que tinha de si mesmo. Foi projetado para evocar uma mansão litorânea no coração da cidade. Vinhedos, jardins e pastos para animais selvagens cobriram o que antes havia sido o centro de Roma. O coração do complexo seria um lago artificial e um pavilhão com passeios cobertos de dois quilômetros de comprimento. Uma grande ala desse pavilhão com 150 cômodos existe até hoje, enterrada sob a Roma moderna. Seu interior cavernoso demonstra o domínio romano de outra inovação. O teto em abóbada. A abóbada nada mais é do que um arco estendido ao longo do eixo. Ao construir um molde uma vez e construir um arco, move-se o molde, faz-se outro, move-se, faz-se outro e cria-se uma abóbada. Um jeito eficiente de construir para os romanos. Quando a Casa Dourada foi terminada, quatro anos depois, o imperador Nero exclamou. O que resta hoje é uma casca úmida do palácio decadente que ele habitou. Essas câmaras de tijolo e concreto já foram decoradas em ouro e cobertas de coloridos afrescos e pedras preciosas inestimáveis. Havia pedras preciosas e semi-preciosas encravadas no teto. Havia lápis lazuli, cristais de rocha, cristais rosa, que estavam lá só para captar a luz. E construindo a Casa Dourada, Nero mostrou não ser um bom imperador. Generoso com os recursos pessoais, e acho que isso ajudou a levar a sua queda, Seu comportamento era tão diferente em termos do que os senadores e a população de Roma esperavam de seu imperador, que ele acabou tendo de pagar o preço. No ano de 68, poucos meses após mudar-se para a Casa Dourada, Nero foi derrubado por uma revolta da oposição. Declarado inimigo público pelo Senado, foi caçado como um fugitivo pelos próprios guardas. Com a aproximação dos perseguidores, Nero cortou a própria garganta com a ajuda de um leal escravo. Suas últimas palavras foram, Que grande artista morre em mim? Nero morreu como um ator eloquente que sempre quis ser, um ator trágico em um palco de tragédia. Então, suas palavras finais completam o quadro de alguém que se via, Não como um imperador, mas como um astro. Após a morte de Nero, os romanos enterraram qualquer lembrança dele e de seu reinado opressor. No ano de 104, sua Casa Dourada foi recoberta com terra e cascalho. Ela se tornaria a fundação para um complexo de banhos, Construído ali mesmo pelo imperador Trajan. Durante 1.300 anos, ela permaneceu enterrada e esquecida sob a cidade. No século XVI, uma depressão levou exploradores a redescobrirem a antiga construção. Ali dentro, artistas do Renascimento se inspiraram em seus afrescos bizarros. A palavra grotesco que usamos hoje é um termo artístico para descrever criaturas estranhas que viam lá parte humanas, parte feras, parte arquitetura, parte decoração. A Casa Dourada é uma lembrança permanente do terrível reinado de Nero, caracterizado pela loucura, homicídios em massa e vaidade extrema. Ao final desse governo, o Império Romano estava diante de um futuro incerto. Todos os imperadores, de Júlio César a Nero, descendiam de uma única linhagem familiar. Agora, pela primeira vez, o comando do Império estava vago. Ninguém sabia exatamente o que aconteceria depois, a não ser que seria sangrento e que não seria muito bom até que acabasse. Ano 69 da Era Cristã, Nero está morto após tirar a própria vida. Pela primeira vez desde o assassinato de Júlio César, Roma não tem um herdeiro para o trono. Tem início uma disputa entre os principais generais do Império, que voltam seus exércitos uns contra os outros na luta pelo poder. O grande vitorioso é Vespasiano, um general simples e direto que comandou as legiões romanas na Judéia. Ele não tem sangue real e é bem diferente de seu tirânico predecessor. Vespasiano era o anti-Nero. Ele era o mais diferente de Nero possível. Era oficial de carreira, era um homem prático e experiente, que tinha aversão a gente pretenciosa e tinha orgulho disso. Vespasiano era do tipo que preferia assistir ao futebol ou à ópera. Diferente de Nero, que explorou o conhecimento de seus engenheiros para projetos pessoais, Vespasiano pôs as melhores mentes de Roma a serviço do povo. Ele começou drenando o enorme lago construído por Nero nos jardins de seu palácio. Em seu lugar seria construída a mais famosa obra da engenharia romana, um lugar para onde seria canalizado todo o caos que consumira a cidade. Ele seria chamado de Amfiteatro Flávio, mais conhecido como Coliseu. A declaração que Vespasiano fez foi Estou pegando um espaço usado por um mau imperador e transformando-o em um espaço público, que será usado para a diversão do povo romano. Foi uma propaganda muito ousada. Gladiadores derramavam sangue em nome da diversão há séculos. Mas o povo de Roma ansiava por espetáculos maiores e mais ousados. O Coliseu daria aos gladiadores um campo de matança permanente. E os jogos atingiriam um grau de carnificina jamais visto na história do Império. Essa era a grande atração. Era o Superdome. O entretenimento vinha até você. De animais de todos os lugares do mundo, a prisioneiros de terras distantes, Tudo era levado a esse local ao seu assento favorito. E bem no centro da cidade. A construção do Coliseu teve início no ano de 72. E foi financiada pela venda de relíquias preciosas roubadas de templos judaicos durante o saque de Jerusalém. Doze mil prisioneiros judeus foram trazidos daquela campanha para construir o anfiteatro. Eles trabalharam em condições muito duras. Trabalhavam muito e até o final. Eles verteram mais de seis mil toneladas de concreto e arrastaram enormes blocos de construção até o local de uma pedreira a 30 quilômetros de distância. Conforme a construção ia subindo, eles passavam a usar menos calcário forte e caro e mais material barato, que era mais leve. Os romanos tinham gruas sofisticadas de madeira e aparelhos para levantar pedras. O que faziam com facilidade, do chão até grandes alturas. Em apenas oito anos, a estrutura imponente atingiu 50 metros de altura, ofuscando todas as edificações ao redor. É a estrutura mais alta da Roma Antiga já construída. É o anfiteatro da capital. Então, o que era Roma? Roma era uma cidade maior que qualquer outra, muito mais rica. O Coliseu simbolizava o poder, a engenharia, a riqueza da Antiga Roma. Os anfiteatros romanos eram feitos a partir de uma estrutura extremamente simples, incorporando dois teatros gregos unidos para formar um teatro de 360 graus de circunferência. O Coliseu estabeleceu um novo padrão em design de anfiteatros romanos. Uma rede complexa de corredores e escadas permitia a entrada e a saída de 70 mil pessoas em tempo recorde. Assim como nos estádios atuais, quem entrava no Coliseu tinha um ingresso correspondente ao número de um portão de entrada. O projeto do complexo visava a controlar a multidão e dar conforto a todos. Havia 110 fontes de água potável e dois banheiros grandes para atender a lotação completa. O Coliseu tinha até um teto retrátil. Nos dias quentes, uma lona era desenrolada sobre a parte superior para proteger os espectadores do sol. Ela era operada por marinheiros romanos posicionados em torno da arcada superior do estádio. Eles a moviam de acordo com o sol e com o vento. Assim, o Coliseu tinha circulação de ar, sombra, e eles ficavam nas arcadas, movimentando as hastes pelos buracos que vemos pelo lado de fora, e que sustentavam a lona que cobria o local. Em 80 d.C., o Coliseu estava pronto. Mas Vespasiano não viveu para ver a inauguração de seu maior monumento. Ele morreu de causas naturais um ano antes. Quem conduziu a cerimônia de inauguração foi seu filho e sucessor, Tito. Durante 100 dias consecutivos, os romanos lotaram o Coliseu para ver todo o tipo de carnificina imaginável. 5 mil animais foram mortos em um único dia. Milhares de gladiadores e prisioneiros perderam a vida lá. Fora da arena, matanças nessa escala ocorriam apenas em guerras. Mas dentro dela, era apenas diversão. Durava o dia inteiro. Pela manhã, eles viam homens matarem ou serem mortos por animais. Ao meio-dia, viam a execução de prisioneiros. E finalmente, à noite, o evento principal. Como no horário nobre da TV, vinha o melhor. Os gladiadores, homem contra homem. As lutas de gladiadores eram uma grande atração no Coliseu. Mas nem sempre eram o evento principal. Vários escritores antigos descrevem batalhas navais ao vivo, recriadas em plena arena, com navios de guerra, sobre a água. Teria sido totalmente possível desviar a água de um aqueduto diretamente para o Coliseu, para inundá-lo com uma profundidade rasa. Temos evidência em estudos recentes sobre o Coliseu, da existência de muitos canais de água que inundavam a subestrutura do Coliseu. Então, sim, era possível. E acontecia. Cristiano Ranieri é o primeiro arqueólogo moderno a explorar o labirinto dos canais de água abaixo do Coliseu. Ele acredita ter encontrado provas da existência de um sistema de encanamento usado para inundar a arena para as batalhas navais. Nós encontramos sob a arena túneis bem antigos, mais velhos que o Coliseu, da época de Nero. Portanto, da mesma época do Domus Aurea. Os canais de água construídos abaixo do Lago Artificial de Nero foram deixados intactos quando o Coliseu foi construído em cima. Eles poderiam ter sido adaptados para inundar e drenar a arena. Nestas imagens inéditas, Cristiano lidera uma equipe de mergulho nesses antigos canais e na água poluída com detritos de dois milênios. Abaixo do Coliseu, ele descobre um tanque de contenção diretamente ligado a um aqueduto próximo. Cristiano acredita que a água era desviada daquele aqueduto para a arena. Ele também encontra evidências de dutos de drenagem conectados ao sistema de esgotos da cidade que poderiam ter sido usados para levar a água da arena até o rio Tibre. Havia um sistema de drenagem. Os túneis eram usados para inundar a arena a fim de criar o cenário para as batalhas navais. As batalhas navais no Coliseu foram um impressionante triunfo da engenharia. Mas foram uma tendência passageira na arena mais famosa do mundo. Após uma década, as operações de inundação foram abandonadas em favor de uma reforma que iria revolucionar os jogos. Uma nova subestrutura de dois andares abaixo da arena chamada Ipogeu. Nele havia um sistema de elevadores e alçapões por onde tigres e gladiadores armados surgiam repentinamente do solo e matavam vítimas despreparadas. Embora o verdadeiro espetáculo ocorresse na arena, a base, o centro nervoso, o sistema de suporte da arena era embaixo, no Ipogeu. Onde havia leões, jaulas para animais selvagens, gladiadores afiando as espadas e presos condenados em celas se preparando para a morte. Quando os jogos começavam, abria-se um alçapão no chão e um elevador trazia um leão ou pantera para a arena. Quando o alçapão se abria, tudo se inundava de luz e ouviam-se os gritos dos espectadores. Então, o alçapão se fechava novamente, deixando-os pensar no próprio fim. Entre gritos, lamentos e cheiro de sangue de animais e homens. Violentos, sangrentos, exploradores, emocionantes. Os jogos no Coliseu eram o grande espetáculo romano. E todos os presentes admiravam as proezas de engenharia da civilização mais avançada do mundo. Após uma década de estabilidade sob o governo de Vespasiano, a civilização romana chegava ao auge de seu poder. E a próxima geração de governantes usaria esse poder para construir milagres humanos ainda maiores e mais ousados. No final do primeiro século da Era Cristã, o Império Romano se estendia da Inglaterra ao Egito, de Portugal à Pérsia. 50 milhões de pessoas de todas as raças e idiomas eram leais a um imperador. Esse imperador sempre fora italiano, até o ano de 98, quando um estrangeiro assumiu o controle do império. Ele se chamava Trajano, um guerreiro ambicioso da província da Espanha, cujos triunfos nos campos de batalha chamaram a atenção do enfermo imperador Nerva. Como não tinha descendentes, Nerva adotou Trajano como filho e herdeiro. Havia uma ideia ampla do que significava ser romano e quem podia realmente ajudar a participar do Estado. E Trajano é um bom exemplo disso. Trajano foi o primeiro de uma série de imperadores de fora da Itália. Trajano herdou o Império Romano quando Nerva morreu. Imediatamente, ele se dispôs a provar lealdade aos cidadãos da capital e sabia que, para fazer isso, precisava apelar ao inflexível senso de supremacia do povo. Os romanos pensavam em grande escala, o tamanho de seu império, o tamanho de suas construções e a ambição de seus principais líderes. Sem dúvida, esse é um dos pontos que podemos definir como necessários a um romano. Eles eram movidos por um tipo de ego cultural coletivo. Trajano deu início a uma grande campanha de construção que começou com a infraestrutura do Império. Fez reparos urgentes em estradas, portos e prédios públicos. Ergueu um dos últimos grandes aquedutos e construiu novos banhos públicos sobre as fundações da Casa Dourada de Nero. Todas essas construções exigiam muito dinheiro. E para completar e para executar seus planos, ele precisava de muito mais. E em termos romanos, isso significava conquistar. Em seu terceiro ano como imperador, Trajano lançou uma ofensiva militar para arrecadar dinheiro para a construção de novos monumentos magníficos. Decidiu conquistar a Dácea, uma região que engloba as atuais Romênia e Hungria, que se defenderam dos romanos por séculos. Os dáceos se renderam em 107 d.C., após anos de duros combates. O imperador conquistador saqueou centenas de toneladas de ouro e prata da nova província. Trajano foi o imperador que mais estendeu as fronteiras do Império. Ele conquistou grandes áreas e com isso conseguiu mais dinheiro, mais bens, mais pilhagens que qualquer outro imperador. O que significava que tinha muito mais dinheiro à sua disposição. O imperador instalou a nova capital em um grande espaço público que aliviaria o congestionamento no centro da superlotada Roma. Desde o início da república, o antigo Fórum Romano era o centro do governo, do comércio e da cultura. Os templos de deuses como Saturno e Vesta ficavam ao lado de tribunais e bibliotecas. Mas à medida que Roma se tornava a capital do mundo, ela se desenvolvia além das fronteiras originais. O Fórum foi uma parte importante da vida romana, mas o sucesso da cidade e a pressão da população eram tão grandes que precisavam continuar construindo de tempos em tempos. Na época de Trajano, Roma era uma metrópole com um milhão de pessoas que crescia cada vez mais. Então ele encomendou o próprio Fórum, maior do que os de todos os anteriores juntos. Trajano não tinha tanto dinheiro, mas tinha engenheiros habilidosos. Pessoas que faziam o concreto. Portanto, eles tinham uma vantagem. Eles podiam concluir e criar melhor e mais rapidamente do que nas épocas anteriores. O homem que projetou o Fórum de Trajano também era um estrangeiro. Apolodoro de Damasco. Era um arquiteto grego que havia projetado pontes militares para Trajano durante as batalhas contra a Dássia. Nessa guerra, ele provou ser um gênio da arquitetura. Agora ele enfrentava um outro desafio. A falta de terrenos para abrigar a grande visão de Trajano. E claro, como nas construções modernas, a localização é importante. Então, se um imperador quisesse algo em um determinado local, tinham que nivelar o solo de alguma maneira. Para obter um terreno plano desse porte no centro de Roma, Apolodoro ordenou aos construtores que cortassem um enorme bloco da colina quirinal adjacente ao antigo Fórum. Era uma época há milhares de anos antes da dinamite. Os romanos tinham de remover grande quantidade de terra e limpar a paisagem só com a força humana. A força de dezenas de milhares de escravos trabalhando o dia inteiro com pás e picaretas. Imagine um exército de formigas carregando um pão. Elas não vão fazer tudo de uma vez. Vão quebrar e carregar em pedaços pequenos. Um exército de escravos romanos escavou metodicamente a parede rochosa, desfazendo 38 metros de elevação e criando um terreno de mais de 55 mil metros quadrados no coração de Roma. Lá, uma cidade de mármore foi erguida à medida que o imperador espanhol e o arquiteto grego refaziam a capital. O resultado final foi revelado em 112 da Era Cristã. O Fórum de Trajano era um conjunto de mármore magnífico, com bibliotecas gregas e latinas, estátuas colossais, uma enorme praça central e uma basílica de dois andares, onde as leis eram feitas e os processos julgados. Ir ao Fórum de Trajano era realmente uma grande experiência para qualquer romano. Eles entravam na basílica, a maior já construída na época. A basílica era revestida de mármore e cheia de luz. Depois, quando se chegava à praça, via-se a monumental estátua equestre de Trajano. Então, ela devia ser uma visão e tanto. A peça central do Fórum era uma coluna de mármore de 38 metros que se erguia acima da nova construção. Essa coluna ainda existe hoje. Ao redor de sua fachada, uma escultura em alto relevo conta a história da invasão da Dássia por Trajano. Trajano aparece várias e várias vezes, sempre envolvido em todos os aspectos da campanha do planejamento inicial até a conquista final. E desse modo, a coluna serve como um tipo de propaganda. A altura exata da coluna possui um significado mais sutil. A altura da coluna de Trajano em si, 30 metros, mais a base e a estátua no topo, marcaram a altura da colina Quirinal, que foi removida para que o Fórum fosse erguido no local. Portanto, é um marco não só das batalhas de Trajano, mas também das batalhas de Apolodoro, para limpar a terra e criar um espaço urbano monumental. O Fórum de Trajano ficou em pé por 700 anos. A maior parte foi reduzida a pó por um terremoto no século IX. Mas há uma sessão que sobreviveu e que não deixa dúvida sobre sua escala imponente. Um vasto complexo conhecido como o Mercado de Trajano. Apolodoro escorou o penhasco de 38 metros que ele criara, construindo um mercado romano de seis andares diretamente na encosta da colina. Ele moldou os primeiros três andares em uma estrutura semicircular, com corredores longos e curvos. O mercado funcionava para reforçar a encosta que havia sido escavada. Não é por acaso que a forma usada contra a encosta seja côncava. Portanto, o mais forte tem a forma de um arco virado nessa direção para suportar a pressão da colina ao lado. Acima do semicírculo havia mais três andares com pequenas lojas e grandes corredores com três andares de altura. O Mercado de Trajano continha mais de 150 lojas que forneciam desde calçados a objetos de arte. Esses mercados deviam vender grandes quantidades de materiais dos quatro cantos do mundo romano, talvez até de mais longe. Enquanto o Fórum de Trajano era um refúgio suntuoso para a elite da cidade, o mercado fora construído como uma rua principal para as massas. O mercado e Fórum, juntos, representavam dois lados da cultura romana. A opulência do Fórum, o átrio cheio de colunas, as decorações douradas, representavam um centro enorme e formal para a cidade. E bem ao lado estava o mercado feito de alvenaria, um lugar comum para a vida dos cidadãos romanos. As proezas de Trajano na engenharia e suas conquistas no exterior fizeram dele um dos imperadores mais populares da história de Roma. No fim do seu reinado, em 117 d.C., o Império chegou ao tamanho máximo, desde o Oriente Médio até o Golfo Pérsico. Mas defender um território tão grande seria um problema para o sucessor de Trajano. Para estabilizar as fronteiras do Império, o próximo imperador construiria uma barricada sólida para isolar o mundo romano dos bárbaros. Quando morreu no ano de 117, o imperador Trajano tinha levado o Império Romano ao auge em tamanho e riqueza. Mas as desvantagens de tal dominação logo se tornariam evidentes. Trajano não tinha filhos biológicos. Então, após sua morte, o controle do Império passou para seu filho adotivo, Adriano. Adriano, como Trajano, era um militar habilidoso. Mas Adriano percebeu que o Império não conseguiria manter suas fronteiras. Quanto mais fronteiras fossem estendidas, claro, mais dinheiro era necessário para defendê-las. Uma evidência concreta da política de defesa de Adriano pode ser encontrada atualmente em uma região remota no norte da Inglaterra, a 2.400 quilômetros de Roma. Quando Adriano subiu ao poder em 117, a região norte da Bretanha era uma fronteira selvagem, onde os soldados romanos enfrentavam as ameaças dos invernos congelantes e dos ataques bárbaros. Então, no ano de 122, Adriano visitou as linhas de frente. O imperador rapidamente concluiu que o único modo de domesticar a Bretanha era controlando seus próprios soldados primeiro. Os romanos sempre acreditaram que, havendo soldados servindo ao Estado Romano, eles deviam trabalhar. Se não fossem disciplinados, os soldados romanos começariam a desperdiçar o tempo, a jogar e não fariam a coisa certa. Adriano colocou suas legiões para trabalhar na fortificação mais ambiciosa já concebida por um romano, a construção de um muro de defesa de 117 quilômetros que atravessaria o país. Hoje, a ação do tempo reduziu a muralha de Adriano às suas fundações. Mas a muralha tinha 4 metros e meio de altura, com parapeitos que acrescentavam quase 2 metros. Um poço de 3 metros foi cavado na base, obrigando eventuais invasores a uma escalada de 9 metros de altura, antes de enfrentar as legiões romanas do outro lado. E se os invasores conseguissem ultrapassar a muralha e passar pelos guardas romanos, ainda teriam de superar mais um obstáculo. A vala, um poço de 36 metros de largura, que corria por trás do muro, de costa a costa. A muralha de Adriano funcionava mais como uma barreira psicológica do que física. A monstruosidade de sua fachada interminável servia como uma lembrança do indiscutível domínio romano. De certo modo, pode-se comparar a muralha de Adriano ao muro de Berlim. Ou seja, uma muralha destinada a manter pessoas para dentro e para fora e a evitar uma mistura que poderia ser incontrolável. O grande divisor de Adriano seria a maior fortificação de pedra do mundo romano. E foi a mais desafiadora e eficaz em função do terreno irregular do norte da Bretanha. Os engenheiros posicionaram a muralha da maneira mais estratégica possível. Fica ao longo de um penhasco, em direção ao norte. A geologia natural da paisagem os ajudava a construir uma estrutura mais defensiva. O problema principal do ponto de vista da engenharia era a dificuldade de levar os materiais para o local de construção da muralha. Foram necessárias três legiões, totalizando entre 15 e 25 mil homens para assumir a tarefa de mover os blocos de pedra para o local de construção. Mas o muro era só um dos componentes do grande projeto de Adriano. A cada quilômetro e meio, as legiões construíram um posto de guarda ou forte que abrigava até 60 soldados. Entre os fortes, havia duas torres menores, onde sentinelas vigiavam constantemente a fronteira. Ao longo da muralha, foram construídos 17 superfortes que podiam abrigar mil soldados romanos. Isso, na verdade, criou uma zona militar que permitiu aos romanos manter uma força militar ao longo da muralha para sair, patrulhar o fronte, fazer a manutenção e ainda manter uma presença militar que era efetiva e imponente. Cada superforte tinha de um a dois hectares e possuía um salão de reunião, um templo, tendas, um hospital e uma casa de banho. Tudo o que fosse necessário para manter um exército. Ao redor dos fortes surgiram cidades para satisfazer a demanda constante do exército por comida e suprimentos. Os soldados romanos queriam sapatos romanos, queriam agulhas romanas, queriam tudo o que pudessem conseguir no mundo romano. Então, o comércio os seguia, os bares os seguiam, as mulheres os seguiam e acabaram mudando fundamentalmente as áreas em que se assentavam. Em apenas cinco anos, a vasta barreira através da Bretanha estava completa. O imperador assegurou a fronteira norte de Roma, melhorou a disciplina de seus soldados e criou uma prova evidente do alcance do poder romano. Em 126 da Era Cristã, Adriano retornou a Roma. Lá, ele ordenou a construção de uma das mais famosas maravilhas da engenharia romana e eliminou seu engenheiro mais renomado. Em 126, Adriano retornou a Roma depois de uma inspeção militar de cinco anos nas fronteiras romanas. Enquanto ele estava afastado, os construtores trabalharam incansavelmente para realizar sua visão arquitetônica na capital. Adriano certamente queria deixar sua marca em Roma. Ele queria restaurar as construções de Augusto e mostrar que podia fazer melhor. 150 anos antes, o imperador Augusto tinha transformado Roma de uma cidade de alvenaria para uma cidade de mármore. Adriano queria que seu legado na engenharia fosse igualmente memorável. A joia da coroa de seu legado teria uma ligação direta com o reinado de seu lendário predecessor. Logo após se tornar imperador, ele decidiu reconstruir o templo incendiado que datava da época de Augusto. Sobre a antiga ruína, ele ordenou a construção de sua estrutura mais famosa, o Panteão, um templo majestoso para os deuses romanos. O Panteão é sem dúvida a construção mais incrível feita pelos romanos. Por quê? A rotunda. A rotunda, um espaço interior coroado por uma cúpula magnífica, era o coração do projeto do Panteão. No centro, a cúpula de concreto tinha 45 metros de altura e a mesma largura, sem apoio de colunas ou suportes. Um diâmetro livre de 45 metros é enorme. A coragem em construir algo tão amplo, de fazer algo tão grande, é uma de suas grandes conquistas. A cúpula do Panteão seria o maior vão aberto de concreto no mundo por 18 séculos. Antes de os engenheiros começarem a construir o teto de concreto da cúpula, tiveram de descobrir como desviar seu peso do centro. Do contrário, quando removessem a armação de madeira que segurava o teto, 3 mil toneladas de concreto desmoronariam com o próprio peso. Hoje, quando construímos com concreto, temos o concreto armado, que suporta parte da tensão no concreto. Os romanos não faziam isso, portanto, a cúpula do Panteão tinha a carga distribuída uniformemente em toda a base. Os engenheiros do Panteão criaram várias soluções radicais para assegurar que o teto e a reputação do imperador não desmoronassem. Primeiro, eles construíram uma base sólida de paredes com 6 metros de espessura para agir como fundação para o teto. Eles usaram paredes laterais verticais para ajudar a suportar o grande peso da cúpula para o lado de fora. Eles usaram as paredes para sustentar a cúpula. À medida que o teto avançava para o topo, os engenheiros misturavam materiais mais leves com o cimento e aplicaram uma camada cada vez mais fina da mistura. O concreto romano, como o de hoje, usava agregados, normalmente pedras, para poder formar a massa. Na cúpula do Panteão, os romanos usaram uma técnica comum na época de inserir nichos feitos com jarras dentro do concreto para deslocar o concreto e aliviar o peso. Para deixar o teto ainda mais leve, os construtores moldaram alvéolos no teto que serviam para dois propósitos engenhosos. Esses alvéolos tinham, claro, um propósito estético. Eles permitem que a superfície da cúpula seja decorada, mas ao mesmo tempo eles reduzem a quantidade de concreto necessária para a própria cúpula. Uma alteração final para distribuir o peso da cúpula se tornou a característica mais notável do Panteão, o óculo, uma cavidade de nove metros no centro do teto. O óculo elimina a tensão do concreto pesado no ponto mais fraco da cúpula e ilumina o interior como o Sol ilumina a Terra. Imagine uma pessoa da época que nunca tinha visto esse tipo de espaço interior pois nada parecido havia sido construído antes, sentindo o aspecto religioso do seu interior, uma construção dedicada a todos os deuses. Os engenheiros do Panteão queriam a perfeição e quase alcançaram. mas uma falha misteriosa no projeto ainda intriga os observadores atuais. O pórtico frontal do Panteão, a entrada que leva ao interior, está três metros mais baixo. Ele não se liga à rotunda como deveria. por que colunas de 15 metros não foram usadas no lugar das de 12 metros? Só podemos especular. Será que afundaram no Mediterrâneo? Será que os romanos não conseguiram adquirir pedras suficientes para construir as colunas a tempo de Adriano inaugurar a construção? Não dá para ter certeza. Durante séculos o Panteão figurou como um enigma da engenharia. Mas a forma como foi construído é só uma parte da incógnita. O maior mistério é saber quem o projetou. Não há registros que revelem a identidade do arquiteto. As hipóteses atuais se concentram no próprio imperador Adriano. Ele foi uma pessoa muito versátil. ele pintava escrevia poesias e adorava arquitetura. Muitas outras construções de Adriano possuíam cúpulas. Para mim Adriano teve uma participação nesse projeto. Outro candidato possível é Apolodoro de Damasco. O gênio por trás do fórum construído pelo antecessor de Adriano Trajano. Apolodoro era cético quanto as habilidades arquitetônicas de Adriano e corajoso o bastante para declarar isso publicamente. Apolodoro certa vez ridicularizou Adriano. Continue projetando suas cúpulas de abóboras. Depois de certo ponto Adriano fica tão furioso com Apolodoro por ele criticar os seus designs que o faz cometer suicídio. No ano 138 oito anos após ordenar a morte do maior arquiteto de Roma Adriano morreu de causas naturais aos 62 anos de idade. As duas décadas de seu império foram a fase mais produtiva da engenharia na história de Roma. Quando Adriano morreu portos templos pontes e basílicas em todos os cantos de Roma tinham seu nome. Quase um século depois outro imperador encomendou uma das últimas grandes construções de Roma e provocou a queda e a destruição do império. Nas décadas que se seguiram a morte de Adriano o império romano se manteve dominante na Europa África do Norte e Oriente Médio. Seus imperadores detinham autoridade absoluta seus exércitos permaneciam invencíveis e seus arquitetos continuavam a impressionar. sua maior realização um complexo imenso de termas romanas foi encomendado em 212 da era cristã pelo corrupto imperador Caracala. Ele ascendeu ao poder a moda antiga através do assassinato. O pai de Caracala o imperador sétimo Severo desejava que seus dois filhos comandassem o império romano juntos. Mas Caracala e seu irmão Guetta se odiavam. Depois da morte do pai foi uma questão de tempo até que um eliminasse o outro. Caracala agiu primeiro. Caracala o matou na frente de sua mãe. O que pra mim é uma coisa terrível. O nome de Guetta não só foi apagado da memória não só nas inscrições mas sua imagem foi destruída. Eles apagaram o nome mas deixaram a rasura. Sabemos que o estado tomou todas as providências para que fosse apagado e devemos lembrar dessa lição. Durante o reinado de Caracala o sangue correu novamente pelas câmaras imperiais. O império voltara às mãos de um tirano que governava pelo medo. O governo de Caracala foi caracterizado como de um homem imperador que se punha acima de todos os outros homens dentro da esfera dos deuses. Caracala queria deixar um legado que garantisse fama eterna como o Coliseu de Vespasiano o Fórum de Trajano e o Panteão de Adriano. Ele tinha que se provar merecedor do poder imperial. Tinha que mostrar que era ainda melhor que seu pai. O novo imperador tentou compensar seus pecados construindo um complexo de casas de banho. As termas eram parte integrante da vida cotidiana em Roma havia séculos. Eram prédios com piscinas de água quente e fria. Mas as termas eram mais do que um lugar para se banhar. Eram clubes de campo abertos a todas as classes. quando saíam do trabalho eles iam para as termas por algumas horas para relaxar ouvir os políticos serem esfregados fazer as unhas cortar o cabelo havia locais para se exercitarem podiam lutar e claro podiam tomar banho e ir para as saunas e suar bastante e estavam cercados por estruturas magníficas feitas de mármore e decoradas com estátuas. E serviam as pessoas comuns não era só para os ricos era para todos os romanos. As termas sempre foram projetos populares entre os imperadores romanos. Cada um dos antecessores como Nero Tito e Trajano quis deixar uma terma extravagante com seu nome. Caracala estava determinado a superá-los construindo o maior complexo de termas já feito. A imponente fachada que ainda existe é uma prova de seu sucesso. Como podem ver pelas ruínas ao nosso redor havia uma série de salas enormes em que tinham piscinas do tamanho de piscinas olímpicas que serviam para banhos de temperaturas diferentes salas para banhos particulares e áreas em que as pessoas podiam se reunir. o prédio central era maior do que a basílica de São Pedro e decorado de cima a baixo com ouro e mármore. O piso era coberto com mosaicos intricados dos quais ainda restam fragmentos. Ao redor do prédio principal havia espaços abertos para eventos de atletismo, prédios separados contendo bibliotecas, lojas, restaurantes e até bordéis em seu perímetro. O complexo acomodava confortavelmente quase duas mil pessoas de uma só vez. Essa pequena cidade recebia mais pessoas todos os dias. As enormes salas são prova da engenharia e habilidade das pessoas que as construíram. Superaram quaisquer termas construídas anteriormente. Os empregados de Caracala trabalharam ao máximo para terminar as termas rapidamente. Para construir uma casa de banho tão magnífica em cinco anos, devia haver de cinco a dez mil pessoas trabalhando diariamente por cinco anos seguidos. O prédio visto na superfície era só parte da história. Por baixo do complexo, uma tubulação desviada de um aqueduto próximo, trazia dezoito milhões de litros de água fresca para as termas todos os dias. Para aquecer as piscinas, a água passava por fornalhas onde era aquecida por fogueiras. Cerca de cinquenta fornalhas foram construídas diretamente sob o piso. O piso dividia literalmente romanos ricos e bem sucedidos dos escravos e trabalhadores do submundo que viviam em difíceis condições como alimentando o fogo e engasgando com fumaça, vapor e assim por diante. Aqui em cima estas belas câmaras decoradas com mármores, mosaicos e tetos esculpidos deviam lembrar o paraíso. As termas de Caracala foram inauguradas em 216. Foi uma das últimas grandes façanhas da engenharia romana combinando a arte que os romanos aperfeiçoaram durante anos. Em um complexo de banhos como o de Caracala reuniram-se as conquistas feitas pela engenharia romana. A produção de tijolos, alvenaria, a importação de mármore. Havia a velha tradição de Roma de construir sistemas de água e aquedutos, mas também os sistemas de drenagem e esgoto. havia também muita experiência no uso de concreto, o que permitiu que criassem grandes espaços para serem cobertos com grandes cúpulas e abóbodas. As termas de Caracala foram um grande sucesso, mas o mesmo não pode ser dito de seu reinado. Enquanto seu projeto favorito exauria a economia romana, Caracala dilapidava os cofres públicos nas invasões da Pérsia e da Armênia, regiões orientais que não eram controladas por um imperador romano desde Trajano, um século antes. Como Trajano, Caracala esperava concretizar seu legado através das conquistas. No entanto, ele selou o próprio destino. Em 217, após seis anos de um reinado de crueldade e intimidação, Caracala foi esfaqueado pelos próprios guardas durante uma campanha militar no Oriente. No mesmo ano, um incêndio devastador destruiu o Coliseu e a alma da capital. O anfiteatro foi reconstruído 20 anos depois, mas o império nunca se recuperou. Os dias de glória de Augusto, Vespasiano e Trajano pertenciam a um passado distante e jamais retornariam. Nos três séculos seguintes, o império que crescera com tanto brilho seria lentamente extinto. Os prováveis motivos do declínio não caberiam em um livro. Alguns dizem que a metalurgia os envenenou, outros dizem que foi a decadência e uniões consanguíneas da elite, outros ainda dizem que foi falta de um exército treinado e falta de defesa. Acho que o Império Romano era grande demais para ser governado de forma eficaz, para ser administrado e para criar um sentido real de comunidade. Nos séculos V e VI, tribos germânicas saquearam Roma repetidamente, exigindo terras e dinheiro. Em 537, uma tribo invasora desferiu o golpe mortal, destruindo as mais importantes artérias da cidade, seus aquedutos. Sem a água corrente com a qual os cidadãos estavam habituados, a grande cidade sucumbiu. Sem água, as pessoas não conseguiam viver na cidade grande. Os jardins e as fazendas não podiam ser irrigados. A população de 1,2 milhões caiu para 12 mil, um decréscimo considerável de 99%. 1500 anos após a queda de Roma, o legado de sua engenharia ainda intriga os construtores modernos. Muitas das coisas que os romanos faziam naquela época só foram possíveis de se reproduzir quando desenvolvemos novas tecnologias. Não conseguiríamos construir uma cúpula como a do Panteão sem usar o computador, com certeza. Não conseguiríamos remover uma encosta sem equipamento mecanizado. Com suas ferramentas, jamais conseguiríamos construir algo parecido. Talvez a lição mais importante que os romanos nos deixaram e que Júlio César, Nero e Caracala nunca compreenderam é que a mesma ambição cega que impulsiona o progresso pode também levar ao declínio. Essas pessoas viviam de sua ambição e apetite de forma que nós as admiramos e as detestamos ao mesmo tempo. Os romanos da antiguidade eram muitas vezes violentos, vingativos, gananciosos e egocêntricos. Mas as estruturas majestosas que deixaram são prova não só do poder de uma civilização, mas do potencial ilimitado da humanidade. do 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 Legenda Adriana Zanotto